Música Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebida a respeitável irmã superiora da Casa de Expostos, o menor, Aloysio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato do Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado. Era numerado. Era por escala, né? Seu tamanho. Ele quis preto só. Quebrou aquilo que eu quis. Fugir. Era a única coisa que a gente pensava, mais nada. O documentário Menino XXIII, de 2016, aborda três narrativas de sobreviventes de torturas nazistas e fascistas dos anos 30 no Brasil. Na época, 50 meninos negros foram levados de um orfanato do Rio de Janeiro a uma fazenda, onde tijolos com suásticas nazistas foram encontrados tempos depois. Três narrativas de três sobreviventes são entrecortadas com a história com letra maiúscula para narrar a transferência de 50 meninos negros da capital do Brasil, no Rio de Janeiro à época, na faixa de 10, 11 anos de idade, que foram escravizados por nazistas e fascistas no interior do Brasil, de 1933 a 1943. Esse material reflete conteúdos de pesquisa ausentes da história ensinada nos livros, nas escolas e institutos oficiais. A partir de pesquisa e metodologia, o vídeo é um exemplo prático da história oral, tema de evento que aconteceu em maio na Unicamp. Além de uma prática de captação de conteúdos, a história oral é uma ferramenta de pesquisa e combate à ausência de vozes das minorias ao longo da história. O 14º Encontro Brasileiro de História Oral focou no uso de recursos audiovisuais para registros dessas memórias. O evento, realizado pela Coordenadoria de Centros e Núcleos da Unicamp e a Associação Brasileira de História Oral, contou com o apoio da CAPES e da Reitoria da Universidade. A história oral é pautada em trajetórias de vida, primordialmente. Tanto é, não é à toa que ela está muito ligada a eventos pós-trauma. O pós-segunda guerra mundial foi um momento de grande crescimento dessa prática de captação de entrevistas, porque normalmente são pessoas excluídas da história textual ou oficial. Quando a gente liga uma câmera e você registra em imagens, é uma outra coisa do que você gravar somente a voz, inclusive o produto final. Porque dificilmente você leva uma gravação sonora para compartilhar com as pessoas, seja em um evento acadêmico, enfim, normalmente é transcrito. Então o oral era muito dominado pelo texto, porque você capta o depoimento oral e depois você transcreve, ele se transforma em texto. No caso do audiovisual, você deixa essa visibilidade. E aí tem todo o misancene, quando você liga a câmera, tem toda uma relação que você instaura com o seu entrevistado. Muitas pessoas, às vezes, têm resistência, não querem aparecer, muitas vezes se intimidam, outras vezes não. Então é uma outra coisa. Não só o processo da captação, mas o resultado final dessa pesquisa em audiovisual. A programação de três dias incluiu uma amostra inédita de vídeos selecionados por meio de edital para todo o Brasil. As sessões foram na Casa do Lago e parte dos filmes contou com presença dos diretores em debates com o público. A gente priorizou principalmente os filmes que, além de gravação de entrevistas, porque isso é muito típico da história oral, a gravação de entrevistas, que tivessem uma proposta diferenciada de construir uma narrativa mesmo, entremear essas entrevistas, que tivessem basamento em pesquisa, e nisso a gente selecionou esses filmes que estão na programação. Abrir espaço para a circulação dessas obras, que geralmente não chegam no circuito comercial, não chegam na televisão, e que trazem, acabam abrindo espaço para que a gente rediscuta também fatos históricos, momentos históricos importantes do nosso país. A maior parte dos audiovisuais que serão apresentados nesta amostra surgiram em pesquisas científicas. e julgam de uma importância gigantesca a produção científica, mas a acessibilidade dos resultados dessas pesquisas para um público que vá além da academia. O que a gente praticou durante seis anos, o que a gente passou, você não consegue se libertar. Pegaram nós, porque nós é a filha da região, conheci e conhece a região toda, palmo por palmo. Soldados do Araguaia, parte da história dos soldados de baixa patente que estiveram na guerrilha do Araguaia, evento que aconteceu entre 72 e 75, lá no sul do Pará, na região do Araguaia. Esse é o resumo do filme e esses soldados de baixa patente, na verdade, eram jovens de 17, 18 anos que viviam na região. A região essa que a gente sabe que vivia basicamente da agricultura familiar e do extrativismo. Então, esses eram meninos e jovens que estavam ali naquela região numa vida modesta, numa vida ligada às atividades da natureza e economia de subsistência. e que de uma hora para outra se vêm servindo ao Exército e muito rapidamente no meio de uma guerra. Eles eram considerados opressores, porque estavam do lado do regime militar, não tiveram nenhum apoio, não tiveram nenhum tratamento qualquer que seja, dessa história de trauma, porque foram traumatizados também. e agora, recentemente, a gente entende, através das suas histórias, um arco desse silenciamento, dessa produção de amnésia feita pelo Exército, aos quais eles agora, com muito trabalho e talvez muita dignidade também, conseguiram romper e estão rompendo. A cidade é maravilhosa, né? Maravilhosa. Muito bonita, muito bonita. Oferece muito ao que vem visitar. Tem muita coisa boa aqui, né? O Berlândia teve duas vantagens. Primeiro, teve um pessoal dinâmico que veio para cá no início, quase todo mundo de fora, né? Quase todo mundo de fora, as famílias tradicionais aqui, vieram de longe, né? O documentário Delírios da Ordem, Fantasmos do Progresso, é um documentário que tem por objetivo discutir o que foi a ditadura civil-militar numa cidade de interior. Porque quando você vai conversar com as pessoas da cidade, e o Berlândia é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora e cresceu muito a sua população nesse período da ditadura, geralmente os relatos que você encontra são relatos no sentido de identificar esse período histórico como um período de desenvolvimento econômico. Então, eu e a equipe do documentário fomos a campo fazer entrevistas para entender se realmente existia, se esse relato se verificava. A ditadura, ela é muito documentada e a academia, as universidades trabalham muito sobre a ditadura nas capitais, né? Principalmente no eixo Rio-São Paulo, mas nas cidades de interior ela também aconteceu e com uma natureza também repressiva e também houve muito apoio de empresários, de fazendeiros, né? A ditadura militar. O curta território do desprazer conta a história de quatro prostitutas da região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, entre as décadas de 60 e 80. Elas contam um pouco dessa experiência bem particular de cada uma delas nessa região que foi um território do prazer para os homens, assim, mas para elas nem tanto. Que elas pudessem retratar isso e não alguém, um especialista ou um poder público que falasse para elas o que foi aquilo em nome delas, assim, porque foram elas que, as principais protagonistas dessa história, né? Dava oito horas da noite, a boate abria. Você tinha que estar arrumada de prontidão para ir para a boate, para descer, né? Boate. E ali, os clientes que chegavam, queriam ficar com você, você dava o seu preço, entendeu? Falava o preço da chave, quanto era a hora. Aí você falava, é cem reais a chave, né? A hora. Aí ele vinha, pagava, e você ele pagava depois, ou, de repente, ele até deixava tudo ali, entendeu? O seu e o da chave, e você ia. Ficava, depois voltava. Era assim. Simpósios, mesas redondas, oficinas, lançamentos de livros, pôsteres e também mostra de audiovisual. A programação desses três dias aqui no evento foi intensa e reuniu cerca de 800 participantes vindos de todos os lados do Brasil. A Karina é pesquisadora e veio do Amapá acompanhar as discussões sobre história oral e registros em vídeo. A riqueza de conteúdos da região amazônica motiva o desenvolvimento da história oral por lá. Nossa, essa possibilidade, sem dúvida, eu já via esse diálogo entre essa nova linguagem, trazer essa nova linguagem até para o meio acadêmico. Eu cheguei a realizar um documentário sobre as mulheres extrativistas lá no estado do Amapá e saiu do meu TCC, foi da pesquisa de TCC. E agora, nessa nova formação aqui, nesse novo contato, é pensar nessa possibilidade maior de trazer a história oral nesses registros audiovisual e possibilitar também que, de forma da imagem, possa transmitir uma história, aquela história daquele indivíduo que está, enfim, na reserva extrativista, isolado, que nunca foi escutado, das mulheres quilombolas, das indígenas. Relatos biográficos também compõem a história oral. A biografia do cineasta Rui Guerra, que virou o documentário nas mãos de Vavi Pacheco, também foi exibida no encontro. Resolvi fazer a história dele. E quando eu comecei, foram se juntando muitas imagens. E aí eu resolvi produzir um documentário com essas imagens. E o roteiro vai mudando, acabamos incluindo algumas entrevistas, mas, sobretudo, trechos dos filmes dele. e uma grande entrevista dele, falando como ele vê a arte, os filmes que ele fez, as poesias e letras de música que ele escreveu. Um dos destaques do evento foi o primeiro prêmio de tese Ecleia Bose, que leva o nome da psicóloga e escritora falecida em 2017. A pesquisa de Ivani Freitas, da Universidade de Brasília, foi reconhecida na primeira edição. Ela realizou entrevistas com moradores de rua da cidade de São Paulo. Propiciar visibilidade no ambiente acadêmico a uma população que tem, como, parafraseando a Ecleia Bose, tem a cidade na palma da mão, conhece a cidade, como conhece a palma da sua mão, mas vive à margem nos subterrâneos da sobrevivência. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma